Música 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 Salve, salve, rapaziada, FCZ na área Com mais um desafio top pra você, menino E agora o desafio vai ser? O desafio do domínio, o que é que acontece? Vai ter uma pessoa lá do alto, bem do alto Vamos ver se vai andar nessa casa Acho que dá o que? Dá uns 5 metros 5 metros dá até ali Dá uns 7, 8 metros Mais ouvidos Mais ouvidos 7, 8 metros mais ouvidos e bem alto Aí o que vai acontecer? A pessoa vai jogar E a gente tem que dominar Simples, bonito Não sei se a gente vai dominar, porque alto pra caramba Mas nós vamos tentar Ó, o que que pega? A gente tá aqui A pessoa vai tá Lá em cima Lá em cima pra tacar a bola pra nós Entendeu? A gente tá aqui embaixo E a gente tem que dominar Jogando lá de cima E a gente tem que fazer o que? Vai dominar, não só dominar Vai só Tem que dominar Tá bom, viu? Marcelo Tem que dominar e fazer 3, 4, 5 baixadinhas É mesmo que não dá, mano? Demorou Tem que dominar a bola e fazer 5 baixadinhas Eu já adianto que eu vou perder Que eu não sou bom É isso então A gente tem que dominar e fazer 5 baixadinhas Quem conseguir dominar e fazer 5 baixadinhas 1 ponto Correto? No final No final quem quiser mais Tu ganha Ganha 5 tudo na vida É nóis Ele vai tá lá em cima Aquele garoto bonitito Vai tá lá em cima Pra jogar bola pro Patricio Calma aí, não tô falando ainda não Ai! Por que você jogou a bola? Tá vendo lá? Tá vendo lá o Curupira lá? O Curupira Eu vou pegar a bola e vou ter que dominar Eu vou começar agora Que o meu último já vi ele começou A gente empatou Mas agora é pra ganhar Tá Um, dois, três, quatro... Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Um ponto, Patricio O que vão? Um, dois, três, quatro... É a última Dá um a zero pra mim Se eu dominar fica suado Se eu não dominar eu tô ganhando Que bom que vai 3, 2, 1... Vai, vai, vai! Errou! Opa! Mano, meu adversário Ele é meio mais ou menos Ele fez um ponto Filho É eu agora, amigo É melhor meu bagulho, menino Ó, só pra não falar que eu roubei Vou pôr dominar só quatro Deixar uma que ele fez um A humanidade dele tá exalando Três! Iiii... Ele é papai! Une é une! Dois, três... Que foda! 1x1, vamo que vamo! 1x1, vamo que vamo! 1x1! 2x1! 2x1, vamo que vamo! Que foda! 1x1! melhor de três uma chance que eu tô dando para esse menino coreano apressado esse menino três chances eu fiz dois pontos tem mais duas a 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 outra a minha rodada vou já não tá ganhando de três a um de mim como vai ser esempio jáency não vou essa que essa o três vai sim vai ter mais cinco para rendir o vídeo vai não ter nada movimento alternado alternado com que não tá traz aí pescado de novo mais duas rodadas que a gente fazer a a melhor pontuação ganha simples assim vamos que vai 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 o cão joga do dinheiro para todo mundo Eu tô falando que esse moleque gosta de mim, isso aí tá em off, você viu? Tô parado e ele tá com ele em mim. Era pra ser alternado, mas a gente é meio ler. E foi tudo de uma vez. Vai. Não resisti. Então, né, 3x1. Vamos embora, pra segunda, pro segundo round. Ele não acertou nenhuma, então eu tô na vantagem, dedo pro primeiro. Vai. Não, você joga no mesmo dia. Bora aqui pro pai. Jogou o leval. Deixa eu levar. Mãe. Ai, vai dar de vida. Abre. Abre. Ai, ai. Tá legal. Vai. A última. Você quer continuar ainda ou você acredita que é parado? Vai, vai. Top. Mano, como era melhor de 3? Eu acho que 6x1 já acabou. Não, que 6, 7? 5. Foi 7? 5. Como vocês poderão ver, o cunhado tá com só na minha fuça, na minha goela. Tô embolada. Bem feito, eu bebei 6. Então? Então é isso, rapaziada. Eu ganhei. Automaticamente eu perdi. Pô. Pô, gente. Mano, se liga só na ideia. Quero ver quem me desafia, filho. Eu sou o rei dos desafios. Quem é? Diu, canalha. Diu, canalha. É o espanhol, sei lá. Eu tô triste. Claro, pei, 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 menino. Tá brincando? Quem perde, não fala. Quem perde, não fala, só escuta o campeão. Vai embora, vai. Darei tchau. Darei tchau para a galera. Então é isso, rapaziada. Já tá gravando pra desfalear, porque é ruim, tá? Tô nem precavido. Então, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o vídeo que eu gostei, porque eu ganhei. Eu já gostei. Mas se você gostou, se inscreve no canal. Deixe seu like. Compartilha com todos os meninos e meninas que gostam de bodebogo. Tá cansei de falar. E segue a gente no Instagram, várias fatinhas, panetinhas. Arroba Patrício Felizar. Ó, arroba João, underline, underline, costa, underline. Começa a Patrício Felizar com essas. Segue lá, que eu sou bonitinho e é nóis. Eu ganho a simpatia.